Música Meu nome é Levi, sou pescador daqui da beira da praia, desde que nasci e me criei aqui. Com a idade de 12 anos comecei a vida de pescaria aqui. Construí 10 cílios, criei tudo só com a beira da praia aqui, o produto da beira da praia. Hoje não dá para o sujeito sustentar nem uma formiga, se fosse coisa que ela tivesse um por meio para sobreviver. Porque a Vale acabou destruindo a beira da praia, só dá poluição na beira da praia, só o que tem. Aqui, o justo da empresa aqui era uma indenização forte para nós. Corretou-se uma aposentadoria com um bom salário. Eu acho pequena a esperança, tá vendo? Porque a Vale... Eu digo assim, que a Vale não protege ninguém. Eu não espero nenhuma proteção da Vale. Em casa dela, cadê aquela rádio que disse, olha, eu vou indenizar vocês ou vou dar uma casa porque o lugar foi decidido. Não aconteceu isso não. E está difícil de acontecer. Ah, lá no Alto Esperança, quando nós chegamos lá, aí nós fomos fazer a casa. Comprei uma zacha, que o dinheiro que ela deu, não deu, para nós fazermos uma casa de alvenadinha. Aí nós compramos uma zacha, fizemos a minha casa, comprei três abrazilites, cobri três abrazilites, três cômodos. E assim, como coisa que vão jogar uns cachorros na área para morar. Nós chegamos no Alto Esperança, que nós os primeiros, nós fomos morar no colégio. Aí, assim, nós chegamos no Alto Esperança do finalzinho de 81 para 82. Até nessa data que nós estávamos lá, nós, o nosso negócio, uma Vale, ela está agindo certo porque, aliás, que ela prometeu para nós, na nossa Esperança, dar uma água, um chafariz até que isso, ela deu um campo de futebol para nós, um porto arrampado para nós, nada disso ela cumpriu. É um pessoal que age como um presidente de uma união, mas eles só querem puxar a brasa para a sardinha deles, eles não querem ajudar ninguém. Então, assim, eu acho que por esse motivo é que nós não recebemos benefício nenhum de trabalho, porque lá no Alto Esperança não tem uma organização, não. Eu queria fazer um apelo para o presidente, se tivesse como ele pegar essa ligação da internet, eu queria pedir um apelo para o governo da nação que olhasse para nós, para nos dar uma força, que nós não temos força, porque a Vale diz que é uma parte do governo, né, do governo federal, né, então o presidente pode fazer isso aí com a gente. Eu conto com a ajuda de Deus, só a proteção de Deus, porque de Vale eu não conto, não, não estou esperando muita ajuda da Vale, não, porque aí só Deus para me proteger, tá vendo, só Deus para me proteger. Eu conto com a ajuda de Deus, só a proteção de Deus.